Se você está feliz, bate a palma 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 Vindo na chante, ei o meu peito do mundo O quarto é um mês, tudo até lá Mas morte é água, todo meio, afogado A manhã se não amou, um, dois, se não é Deixar, vinho a rirar, cinco, três, sete, oito Nove, três, pra lá, vou pé, mancha toda A cara não a viou, deixa ela virar Eu contava de urbana que eu sou de remar Se não fosse um peixinho, não escovesse nada Eu tirava de urbana o fundo do mar Com a cancina e retona Remarina, remarina, remarina Remarina, remarina, remarina Então foram todos para o capelo Tocar para a princesa Vamos todo mundo Vamos levantar E todo mundo tem que pular no sapo É, vai ter que pular no sapo Vou tocar e pular no sapo Foi debaixo do castelo e falou assim Vamos lá, vamos tocar, tem legal para a princesa dançar com a gente Então vamos lá O sapo não lava o pé Não lava o pé Ele fora não lava o pé Pois ele não quer mais pincel Aí agora no suspense Ele vai pedir a princesa em casamento Princesa, você quer casar comigo? Lá vem o pato, pata, 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 pata Lá vem o pato, pata, 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 pata Mas é prazer, onde quero, na roa do povo, no meio do céu Mas é prazer, onde quero, na roa do povo, no meio do céu